Tá gravando? Tá gravando. Fala galera, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Não esqueça, tá? Aperta lá o botãozinho de se inscrever, clica no sininho pra você ficar por dentro e deixa seu like, isso é muito importante. E like é igual água, né? Não se nega. Então deixa seu like, tá bom? Pra estar ajudando o canal. Hoje vamos falar de um assunto muito triste, né? Aquela tragédia que teve em Santa Catarina, na BR-101. Cara, algo assim realmente, imagens, é chocante, né? Você vê o motociclista, o condutor, pendurado na cabine, né? Ele conseguiu subir na cabine pra não cair. Se ele cair ali, ele poderia morrer. E infelizmente a esposa dele, com choque, caiu e veio a falecer um pouco depois. Então gente, aproveitar esse caso, pra pedir a todos, que tá aqui em cima de duas rodas, dependente de scooter, de moto, de alta cilindrada, de baixa cilindrada, elétrico ou não, manter sempre a atenção redobrada, principalmente com veículos grandes. Como eu dirijo carro também, carro e moto, eu já tenho uma visão um pouco diferente de quem anda de moto. Muitas vezes o motorista de carro, hein? Ele não vê a moto. A moto chega muito rápido e pode vir num ponto cego e ele não vê. Então se entrar alguma coisa na frente, um cachorro, uma pessoa, ele for tirar, ele pode sim, cara, tá batendo na moto sem querer e jogando a moto embaixo de um caminhão aí, acontecendo uma tragédia, né? Então a gente somos muito vulneráveis. Não tô tirando a culpa do motorista. Pra mim ali, ele tava visivelmente drogado, até os policiais falaram. E, pô, cara, assim, não tem nem como falar, porque ele tem que responder isso de forma exemplar, né? Que sirva de exemplo pro algum outro louco que queira usar droga ou beber e dirigir, pra ver que nível pode chegar, né? Pode sim sair fora. Não tá no teu estado normal, o pessoal, ah, mas eu bebo um pouquinho e dirijo, cara. Então seu lugar não é no volante, seu lugar não é no guidom de uma moto. Me perdoa. Não combina. Droga também, entendeu? É tudo droga, não combina. Então, pensa direitinho, entendeu? Tem uma família ali, embaixo daquele capacete, tem um filho, tem um pai, tem alguém esperando ele, tá? Não tô falando de todos. A grande maioria dos condutores em geral, né? Dos motoristas, dos motoristas de caminhão, são gente boa. Eles sempre nos ajudam, né? Sempre facilitando. E o que eu vejo é o seguinte, a maioria das vezes que acontece alguma coisa, que ele está fechando, vem sim de uma área cega, né? De um ponto cego no carro. Ainda mais num caminhão. Num caminhão tem muito ponto cego. Então a moto é perigosa, né? A moto e caminhão não combina. Então você tenta manter a distância. Pilota aí de forma consciente, tá? Eu sempre busco isso, uma pilotagem segura e consciente, né? Sempre tentando antecipar as coisas pra não acontecer. Mas naquele caso ali, cara, em específico, deu pra ver que foi sim um assassinato, né? O cara, o motociclista totalmente vendido, pegou ele por trás. Então, é complicado, né? O cara tem que pagar de forma exemplar. Trânsito aqui um pouquinho intenso hoje. Tem que pagar ali, na minha opinião, de forma exemplar, porque... Ficou bem claro, né? Que ele assassinou, ele arrastou. Então é muito triste, uma situação muito triste. O piloto, né? Com certeza, tá destroçado. Foi um estado de choque, perdeu a esposa no acidente. E é isso aí, gente. Vou deixar esse recado aqui pra todos. Vamos tentar ter paz, né? O trânsito precisa de paz. E nós somos... O trânsito no Brasil é muito complicado, tá? É muito difícil. E o povo aqui, o pior, eles não se respeitam, né? Não se respeitam. Tem um fechando o outro. Ele esquece que tem uma vida ali, né? E nem sempre a fechada foi por querer. Ou que seja, deixa passar. Deixa o cara embora. Não é uma treta não, que é complicado. Quando a gente tá em cima de duas rodas. Então é isso. A maioria dos motoristas são do bem, de caminhão. Eles são sempre ajudando, principalmente quem viaja em estrada. Sabe o que eu tô dizendo. Eles ajudam com a seta, né? Dá seta pra você passar ou não. Tem muitos que até entram no acostamento pra você passar. Né? Eles tentam te proteger. Isso é muito legal. Isso é muito bonito. Infelizmente tem uma minoria que são ruins. São assassinos. Tem. Não tem como. Mas é uma grande minoria. Que a gente não pode nunca estar colocando como todos, né? Isso é um erro muito grave. Muito grave mesmo. Isso não é legal, não. Então é isso aí, galera. Infelizmente é algo triste, né? Mas que acontece. As pessoas assim, tem que ser... São assassinos, né? Como eu falei. Tem que ser punido exemplarmente. A nossa lei aqui tem que... Tem que pegar firme esse tipo de situação. Pra que outros que pensem em fazer não façam. Não é isso aí? Então tá bom, gente. Se inscrevam no canal. Curta, comenta, compartilha. É isso aí. Valeu. Fui.